Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Projeto busca levar água potável para a população às margens dos rios. Este ano o estado do Mato Grosso resgatou mais de 100 pessoas em situação análoga à escravidão. Boletos com valor de 100 reais ou mais podem ser pagos em qualquer agência bancária. Em 2018 terá inflação de mais de 4%. Diminui a diferença salarial entre homens e mulheres. Mercado de roupas apresenta crescimento. E na entrevista de hoje vamos falar sobre osteoporose. Hoje é terça-feira, 23 de outubro e o Nazaré Notícias está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre meio ambiente e com um projeto que está ligado à qualidade de vida das populações à margem dos rios. Aproveitar a água da chuva para beneficiar residentes em áreas isoladas da Amazônia, favorecendo o acesso à água potável e minimizando doenças. É o objetivo de um trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Pará. Os altos índices de chuva da região amazônica motivaram o grupo de pesquisa Aproveitamento da Água da Chuva do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará a criar um sistema que possa atender a população que não tem acesso ao recurso. O aproveitamento de água de chuva é baseado na lógica de que você precisa ter água no local onde você reside. Então, a nossa perspectiva é de que existe um número muito grande de pessoas na Amazônia que sem o abastecimento de água. Nós estimamos, só nas áreas rurais, em torno de 5 milhões de pessoas sem água potável nas suas casas. E o direito à água deve ser para todos, independente de onde a pessoa resida. Dessa forma, nós entendemos que nós precisaríamos desenvolver tecnologia para acesso à água. O projeto visa oferecer tecnologia social às comunidades. Na nossa perspectiva, essa tecnologia é uma tecnologia que deva facilitar o acesso, dar autonomia às populações. Nesse caso, nós consideramos que o tipo de tecnologia mais adequado é a tecnologia social. São tecnologias que não visam necessariamente a lucratividade, mas especialmente onde elas levariam, essas tecnologias levariam à transformação social, ou melhor, o acesso à água. O sistema funciona captando a água da chuva que cai nos telhados e passa pelas calhas. Em seguida, automaticamente elimina as impurezas e armazena o restante, que pode ser utilizado nas torneiras. O grupo já fez instalações do sistema em algumas ilhas de Belém. Elaborar tecnologia social é justamente isso, que isso não fique com uma família, e sim que isso se espalhe pela sociedade. A perspectiva é bem grande em relação a isso. Nós já incluímos essa proposição no plano municipal de saneamento de água e esgoto do município de Belém, para as áreas rurais. Ano passado, nós conquistamos a certificação da Fundação Banco do Brasil como tecnologia social. Isso também ajuda a difundir. A captação de recurso hídrico ainda é pequena, se comparado ao desperdício no país. De acordo com o Departamento de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente no Brasil, 36,4% da água são desperdiçados e apenas 40% dos esgotos são tratados. Uma forma de evitar o gasto de água potável em casa é armazenar em recipientes a água da chuva, que pode ser utilizada para lavar a casa ou em outras atividades domésticas. A grande maioria da água usada nas casas é voltada ao uso de vasos sanitários. Então, nós estamos falando da possibilidade de substituir água potável jogada no vaso sanitário por uma ou outra água que necessariamente seja potável e que não precise ser potável. Não existe necessidade. Então, uma sugestão é o próprio aproveitamento da água de chuva. Se nós pensarmos que nós estamos em uma região que chove bastante, chove todos os dias ou chove o dia todo, nós estamos desperdiçando essa água. Então, é um recurso natural abundante. Uma sugestão é certamente pensar na possibilidade de implantação de sistemas de aproveitamento de água de chuva. Ao longo deste ano, o estado do Mato Grosso resgatou mais de 100 pessoas em situação análoga à escravidão. Foram 50 casos a mais que os registrados em 2017. As principais atividades envolvendo esse tipo de trabalho foram as áreas da pecuária, do cultivo do café e do plantio florestal. Fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego resgataram 128 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Mato Grosso neste ano. Foram 50 casos a mais que no ano passado. Com esse número, o Mato Grosso é o terceiro no ranking de trabalhadores resgatados. Em primeiro lugar, está Minas Gerais, com 754. E em segundo, o Pará, com 129. De acordo com o Ministério do Trabalho, no ano passado, o estado liderou o ranking com 78 casos registrados. Em todo o Brasil foram encontrados 1.246 pessoas nessa situação. Conforme a Secretaria de Inspeção do Trabalho, mais de 4,3 milhões foram pagos de indenização aos trabalhadores resgatados. Os municípios que mais cometeram esse tipo de crime foram Nova Bandeirantes, com 19 casos, seguido de Feliz Natal, com 16, e Várzea Grande, com 10. O meio urbano foi onde os fiscais mais encontraram trabalhadores em situações humilhantes. Ao todo, 869 casos. No meio rural, foram 377 casos registrados. No último dia 20, foi celebrado o Dia Mundial da Osteoporose, uma doença metabólica que atinge os ossos. De acordo com a Federação Internacional da Osteoporose, a doença causa mais de 8,9 milhões de fraturas por ano em todo o mundo. Para falar sobre sintomas, causas e formas de tratamentos, a repórter Juliana Brito conversou com o médico reumatologista Ronaldo Carneiro. De acordo com o Ministério da Saúde, hoje 10 milhões de brasileiros sofrem com a osteoporose. E para falar um pouco mais sobre essa doença, a gente recebe hoje o médico reumatologista Ronaldo Carneiro. Tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. Qual a causa da osteoporose? A osteoporose tem várias causas. Nós temos, na verdade, dois tipos de osteoporose. Uma osteoporose nós chamamos de primária, aquela que normalmente está associada com a menopausa. Os pacientes que chegam nessa fase da menopausa, eles perdem o elemento muito importante, fisiologicamente, ou seja, a natureza o faz dessa maneira, que são os estrógenos. Então, esse elemento serve como protetor da massa óssea. Nós chamamos de osteoporose primária. E temos osteoporose também relacionada ou envolvida com certos medicamentos. Então, alguns remédios que se usam no cotidiano, por exemplo, como o caso dos corticórdias, eles também podem levar a uma perda da massa óssea, resultando exatamente da osteoporose. Outras doenças também podem estar envolvidas com o problema da perda da massa óssea, como algumas doenças como hipotiroidismo, algumas doenças reumáticas como artrite reumatoide, podem também levar a uma perda da massa óssea. Nós temos uma forma de osteoporose, chamada de osteoporose sem rio, que é a osteoporose que ocorre depois dos 70 anos de idade. De modo geral, quem vive muito vai ter, ou tem tendência para ter osteoporose. Agora, o senhor falou sobre a questão da menopausa. É uma doença que atinge apenas mulheres? E é possível um jovem ter osteoporose? É uma doença que costuma ocorrer principalmente, se ela for primária, como já foi citado, em pessoas que entram na menopausa. Agora, nós podemos também encontrar a osteoporose em pessoas jovens, falei já determinadas doenças, como é o caso da artrite reumatoide, ou outras doenças reumáticas, como espondilite ou anquilosante, que ocorrem em pessoas mais jovens. Ou nós podemos também ter outras doenças endocrinológicas, que levam a uma perda da massa óssea e, consequentemente, também levam a osteoporose. Então, nós podemos encontrar em pessoas jovens, embora seja mais raro, está relacionado a uma doença ou ao uso de alguma medicação cronicamente. E temos aquelas que estão relacionadas exatamente com a menopausa. Ocorre mais em mulheres. Depois dos 70 anos de idade, ocorre uma queda do número de mulheres versus o número de homens. Mas, ainda assim, as mulheres são as mais acometidas. Agora, quais são os sintomas dessa doença? De um modo geral, os sintomas da osteoporose, eles costumam ser discretos. Eles costumam ser realmente bem lentos. Não existe um sintoma que possa dizer que a pessoa que está com a osteoporose. Quando a pessoa tem a manifestação clínica, com certeza ela já tem uma forma um pouco mais avançada. E essa manifestação clínica, principalmente, é traduzida por uma forma de fraturas. Nós podemos dizer, até certo ponto, que a osteoporose é mais ou menos como o diabetes, como a pressão alta, que são chamadas doenças silenciosas. Então, se alguém já tem uma predisposição para ter a doença, vamos supor, se a pessoa é baixa, a pessoa não tem atividade física, não teve filhos, tem descendentes asiáticos, ou na família, a avó, a mãe já teve a osteoporose, essa pessoa tem uma possibilidade muito grande de ter a doença. Então, a recomendação, nesse caso, é que o mais cedo possível, ela já comece a se preocupar em ter o seu diagnóstico, e, a partir daí, comece a fazer o seu tratamento. Nós temos um elemento que, hoje em dia, nos proporciona um diagnóstico precoce da osteoporose, que é exatamente a decitometria óssea. Então, toda mulher, a partir dos 50 anos de idade, dependendo, evidentemente, do seu antecedente pessoal até antes, deveria ser submetida a uma decitometria óssea para saber como é que está a massa óssea. Porque, de cada quatro mulheres que entram na menopausa, que são mulheres brancas, uma delas vai desenvolver a osteoporose nos primeiros cinco anos pós-menopausa. O que é mais interessante, que a doença tem uma gravidade maior nos primeiros dois anos. Então, nos primeiros dois anos que a mulher entrou na menopausa, que ela desenvolve a doença, ela tem uma perda da massa óssea mais acentuada do que nos anos posterior, embora ela vá continuar perdendo massa óssea, que caracteriza a última análise como a osteoporose. Agora, como é que é realizado o tratamento dessa doença? Então, nós temos dois elementos básicos que são responsáveis pela formação da massa óssea. O osso é um elemento formado por minerais e, entre eles, tem realmente uma trabécula. Esses minerais se depositam e vão formar realmente osso. Na verdade, o que é osteoporose? Osteoporose significa osso cheio de buraco. Osteo vem de osso, porose seria buraco. Então, osso cheio de buraco. Nós vamos observar que esses pacientes, o tratamento deles vai depender da forma como ele apresenta. Então, se eu tenho um paciente que está tendo osteoporose pelo uso de medicamentos, eu vou suspender a medicação. Agora, se for uma osteoporose que está se apudada na menopausa, eu posso tentar fazer reposição hormonal. Evidentemente, aqui já não é mais do reumatologista, já seria realmente um ginecologista para saber se aquele paciente tem indicação ou não tem indicação, porque tem critérios. E nós temos dois elementos básicos, que é a formação da massa óssea e outro elemento, que é aquele que retira a massa óssea. Então, nós vamos atuar em duas frentes. Usando medicações que vão auxiliar na formação da massa óssea e outro grupo de medicamentos que vão ser utilizados tentando evitar que haja perda da massa óssea. Então, nós temos exatamente esses dois elementos. Agora, é uma doença que tem cura? É. Cura propriamente dita, não. Porque a osteoporose é uma doença que nós chamamos de doença metabólica. Ou seja, com o passar do tempo, algumas alterações do nosso corpo vão ocorrendo. Mas nós podemos controlar a doença. Então, se eu tenho um paciente com osteoporose, uma vez que eu começo a instituir a terapêutica, esse paciente pode até recuperar aquela massa óssea que ele perdeu ou então pode manter aquela massa óssea durante muito tempo. Ou seja, uma perda muito pequena. O que vai, com certeza, favorecer com que ele tenha uma qualidade de vida boa, evitando as principais complicações da osteoporose, que são as fraturas. E, principalmente, fratura do colo do fêmur, que ocorre muito naquelas senhoras que já têm uma certa idade, que já têm dificuldade visual, dificuldade de equilíbrio, inerente da própria idade, acima de 80, 90 anos de idade, e que acaba caindo. E isso faz com que elas tenham fratura do colo do fêmur. Essas complicações, devido à fratura do colo do fêmur, podem, muitas vezes, ter um desfecho que não é realmente muito bom. Então, a recomendação aqui é prevenir. Porque o que acontece? O nosso osso, os nossos ossos, eles funcionam como uma espécie de banco. Então, se eu sou jovem e faço uma reserva no banco, quando eu tiver uma certa idade, eu posso usar aquele dinheiro que eu deixei reservado. Então, eu ouço a mesma coisa. A osteoporose, na verdade, eu diria que o tratamento dela começa desde o nascimento, com o aleitamento, depois com a atividade física, depois com uma dieta equilibrada, com cálcio, com o sol que nós temos aqui. Então, evitar determinados tipos de elementos que levam, seguramente, à perda da massa óptica, como é o caso do café. Tem muitas pessoas que tomam café de uma forma exagerada, cinco, seis xícaras de café por dia. Isso não é realmente aconselhável. E não se automedicar. Então, nós temos muitos pacientes que, às vezes, têm reumatismo e acabam em determinados locais, onde são medicados com corticoide. E esses elementos têm um poder inflamatório muito bom. Faz com que eles reverte o seu quadro de dor, do seu reumatismo, entre aspas, e faz com que eles mantenham essa medicação durante muito tempo. Isso vai causar problema não só de osteoporose, como outros problemas que não é o momento para nós discutirmos. Mas seria diabetes, glaucoma, hipertensão e etc. Então, isso é muito perigoso, a automedicação. O senhor já citou alguns métodos preventivos contra a doença. Muito se fala sobre a questão do refrigerante. Ele pode realmente, digamos assim, incentivar o surgimento dessa doença? Não existe estudos que possam realmente demonstrar que os refrigerantes têm alguma forma de atuar a nível da massa óssea. O refrigerante, nós sabemos que, basicamente, o seu componente maior é o açúcar. Então, eu diria, porque quando o paciente tem osteoporose, às vezes, devido à propriedade, já foi falado que é uma doença metabólica, doença metabólica, por exemplo, é o diabetes, é a osteoporose, as doenças que têm relação, realmente, com o nosso organismo, no seu funcionamento. Mas, até o presente momento, nós não temos nenhum estudo que seja confiável, que demonstre que o uso exagerado de refrigerante possa levar à formação ou à perda da massa óssea, caracterizando um quadro de osteoporose. Mas a alimentação nesse processo de prevenção é importante? É muito importante. Você citou uma das coisas que é mais importante que realmente a alimentação. Eu, hoje, por exemplo, peguei um paciente, agora na Santa Casa, onde eu pedi só para tomar um copo de leite desnatado. Pronto. Mas, o que é que é importante na nossa alimentação? Principalmente legumes. Tudo que tiver de verde, brócolis, alface, tudo que for verde, é bom, porque é uma fonte, realmente, de vitamina D, e isso acaba facilitando a formação, o reenjecimento da massa óssea. Então, se nossos pacientes, os nossos telespectadores puderem fazer da sua alimentação, que já foi falada várias vezes em outras circunstâncias, o quão é importante a alimentação, mas, especificamente, tratando-se de massa óssea, eu, mais uma vez, reforço aqui a importância de se comer legumes, e principalmente verde, porque eles contribuem para a formação, não só para a formação, eu diria mais para o fortalecimento da massa óssea, evitando, consequentemente, essa doença, que tem seus problemas, e problemas muito sérios, muitas vezes. Ok, então, muito obrigada pela sua participação. A gente espera ter esclarecido alguns pontos sobre essa doença. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas, é só enviar para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. Quem tem boletos em atraso, terá mais facilidade para fazer o pagamento a partir de agora. Uma nova medida da Federação Brasileira de Bancos, que entrou em vigor nesse mês, permite que boletos com valor de R$ 100,00 ou mais, possam ser pagos em qualquer agência bancária, incluindo os canais digitais, e não mais apenas nos bancos que emitiram o boleto. Já pensou na dor de cabeça, que é perder o prazo de pagamento de uma dívida, e ainda ter que voltar ao banco para solicitar uma segunda via da conta para poder efetuar o pagamento? Tudo isso demanda muito tempo, E com a correria da modernidade, poucas pessoas dispõem de um período livre para resolver esses problemas. E com a finalidade de minimizar essas questões, a Federação Brasileira de Bancos lançou no ano passado um sistema de cobrança. É a nova plataforma de boletos de pagamento e cobrança registrada. A nova plataforma de cobrança foi uma solução interbancária que foi desenvolvida pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, inclusive com as instituições financeiras, para modernizar o processo de liquidação de boletos interbancários. E esse processo consiste em garantir a facilidade e comunidade para o cliente, não só dele ter a garantia de que aquele boleto é um boleto válido, mas principalmente a comunidade dele poder fazer o pagamento de boletos, que agora está na faixa acima de R$ 100,00, em qualquer instituição financeira, mesmo após o vencimento. A partir de agora, os boletos com valor de até R$ 100,00 podem ser pagos em qualquer agência bancária, mesmo após a data do vencimento. O novo sistema traz mais segurança para a compensação dos boletos, além de evitar fraudes e identificar pagamentos em duplicidade. A plataforma está em operação desde julho de 2017. O valor recebido antes era igual ou acima de R$ 50 mil. A nova plataforma vem gradualmente incorporando os montantes inferiores a esse valor à sua base de dados. O cronograma funciona da seguinte forma. Desde o dia 25 de agosto, estão sendo recebidos boletos no valor de R$ 400,00 ou mais. Desde o dia 13 de outubro, os boletos no valor de R$ 100,00 ou mais. A partir de 27 de outubro, serão recebidos boletos no valor de R$ 1,00 ou mais. E no dia 10 de novembro de 2018, o processo estará concluído com a inclusão dos boletos de cartão de crédito, de doações e outros. Na realidade, o que aconteceu foi um escalonamento de pagamentos que começou em meados de 2017 com boletos de R$ 50 mil. Bem como você falou, tiveram várias faixas, agora nós estamos na faixa de R$ 100. No dia 27 de outubro, essa faixa vai reduzir para boletos de R$ 1,00. A partir de R$ 1,00, né? E praticamente a gente finaliza todo o processo de cadastramento desses boletos e passa a vigorar também para essa faixa de valores. E quando for, a partir provavelmente de 10 de novembro, entrarão os boletos de cartão de crédito. Então, com todo esse processo, visa ampliar a gama de serviços entregues para os clientes e usuários dos serviços bancários. Para que os boletos sejam aceitos pelas instituições bancárias, eles precisam estar registrados na plataforma. O cliente, ele primeiramente, ele tem que se dirigir ao beneficiário do boleto, a pessoa que, ou a pessoa empresa que emitiu aquele boleto, e aí ele deve, passa as orientações para que esse boleto seja reemitido ou seja orientado o cliente a fazer o pagamento orientado a fazer o pagamento novamente. Uma pesquisa realizada pelo Banco Central em instituições financeiras aponta um novo aumento na inflação brasileira, que até o final deste ano deve ficar em mais de 4%, com expectativa de redução para os próximos anos. A projeção do Banco Central foi baseada nos indicadores de algumas instituições financeiras, que levando em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apontam que a inflação brasileira deve fechar o ano em 4,44%, depois de seis aumentos consecutivos. Mesmo com o aumento na projeção atual, os números do mercado financeiro ficaram mais próximos do centro da meta deste ano, que é de 4,5%, tendo limite inferior de 3% e superior de 6%. Com relação às projeções dos próximos anos, a expectativa do Banco Central é que em 2019 a inflação seja fixada em 4,22%, 4% em 2020 e 3,78% em 2021. Estão abertas as inscrições para as turmas de educação de jovens e adultos realizada pelo SESI em Belém. Os alunos podem concluir o ensino médio em até 12 meses através de um curso de ensino à distância. Juliana Brito tem mais informações. O curso oferece aos estudantes a possibilidade de concluir os estudos com flexibilidade de horário, já que os alunos precisam comparecer à Escola SESI Belém apenas duas vezes na semana. O restante das aulas são online. Para se inscrever, basta apresentar identidade, CPF, certidão, comprovante de residência, além do histórico escolar do ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas de modo presencial na Escola SESI Belém que fica na João Paulo II. Sempre de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até o meio-dia ou de 2 da tarde até as 8 da noite. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E a diferença salarial entre homens e mulheres vem diminuindo nos últimos anos. Em 2017, o salário médio real das mulheres cresceu mais do que o dos homens, chegando a uma elevação de 2,6% em relação a 2016, enquanto que o rendimento masculino subiu apenas 1,8%. De acordo com o Ministério do Trabalho, ainda há muitos desafios que precisam ser enfrentados, sobretudo no que se refere ao acesso das mulheres a postos de trabalho mais bem remunerados e garantia de recebimentos de salários equivalentes pelo desempenho da mesma ocupação. No ano passado, houve crescimento no emprego tanto para homens quanto para mulheres. Apesar do crescimento maior para as mulheres, a remuneração média feminina em 2017 correspondia a 85,1% do salário dos homens. E vamos continuar falando sobre economia. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor realizou uma pesquisa sobre avaliação de preços em supermercados e mostrou que os consumidores podem economizar mais de 3 mil reais em um ano. O estudo da Prodesp levantou os preços de mais de 100 produtos em vários tipos de supermercados e até em lojas atacadistas que costumam ser mais baratas e concluiu que os clientes que pesquisam os preços dos produtos com mais calma acabam encontrando preços menores. O levantamento contemplou dois tipos de cestas. A primeira com marcas mais vendidas e a segunda com produtos mais acessíveis e o resultado foi a diferença entre as cestas populares nos supermercados do mesmo bairro que podem chegar a 255 reais por mês o que totaliza mais de 3 mil reais por ano. Se planejar organizar listas calcular os valores dos itens e se possível pesquisar em mais de um supermercado são dicas para economizar mais na hora das compras. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp o número é 988023444 e você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém seja mais um e faça parte da família Nazaré ligue 40069211 Se acompanhe ainda nesta edição Mercado de Roupas apresenta crescimento Devotos homenageiam Nossa Senhora de Nazaré em Castanhal Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre confecções de roupas Apesar da recessão econômica no país o setor de confecções de roupas voltou a apresentar crescimento nos últimos anos O mercado da moda demonstra otimismo e apresenta boas perspectivas para quem quer investir no segmento Apesar da crise econômica no país os brasileiros não deixam de adquirir peças de roupas Consideradas bens de consumo semiduráveis as confecções precisam ser trocadas uma vez ou outra pois danificam ou desgastam conforme o uso E é graças a esses e outros fatores que o setor têxtil e as lojas de confecções voltaram a apresentar crescimento O comércio de confecções não é só no comércio inclusive ele tem espalhado nos bairros no interior então o comércio era concentrado agora é mais ele é maior ele é de bairro ele é do interior ele é da cidade ele é do centro tem com certeza Segundo a Associação Brasileira da Indústria Texto da Confecção houve um aumento de 5% no setor somente no primeiro semestre deste ano aumentando também o emprego e a renda dos brasileiros com um cenário positivo muitos profissionais ficam de olho nesse mercado mas tem gente que já está de olho nesse mercado há muito tempo como é o caso da Neiva que sempre se interessou pelo segmento Há 5 anos atrás eu comecei com loja eu coloquei meu primeiro ponto comercial para a loja mas eu trabalho desde os 13 anos com confecção feminina viajando e confeccionando também No ano passado o mercado de confecções produziu mais de 6 milhões de peças foram gerados 1 milhão e meio de empregos diretos 75% deles são de mão de obra feminina no Brasil existem mais de 27 mil empresas formais no ramo de confecções a expectativa é que o segmento fature ainda mais com as festas de fim de ano a expectativa é muito boa uma contratação nova de funcionários novos especulando de 3 mil a 3 mil 500 funcionários expectativa de venda boa porque no final do ano já é previsão de venda boa uma previsão de 3 a 5% superior ao ano passado A Neiva trabalha com confecções femininas e está sempre buscando referências em outras cidades para abastecer o empreendimento e para ela é um bom setor para se investir É um bom investimento sim é como eu estou te falando a gente tem que ter um diferencial o nosso diferencial é preço e qualidade tendência o tempo todo mas elas vêm sim com certeza estão o tempo todo aqui elas que fazem o nosso negócio acontecer Com o pagamento do 13º salário dos trabalhadores do mercado formal a economia brasileira deve respirar com mais facilidade no final deste ano o pagamento deve injetar mais de 200 milhões de reais na economia nacional Aposentados e pensionistas de todo o país receberam em agosto a antecipação da primeira parcela do 13º salário porém muitos trabalhadores do mercado formal devem receber esta primeira parcela até o dia 30 de novembro O valor total deve injetar mais de 200 milhões na economia brasileira Segundo economistas especialistas no assunto o trabalhador deve ter cautela na hora de gastar este dinheiro Apesar de o mercado estar cheio de consumidores endividados apenas 40% dos beneficiados devem usar o dinheiro para pagar contas e outros 60% planejam gastar com presentes em datas comemorativas de fim de ano E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia em Abaitetuba nordeste paraense a previsão para esta quarta-feira é de sol forte durante quase todo o dia pela tarde algumas nuvens devem aparecer mas nada que provoque chuvas a temperatura deve variar entre 23 e 34 graus em Nova Timboteu a região nordeste do Pará a quarta-feira começa com sol e poucas nuvens ao decorrer da tarde o sol deve desaparecer e as nuvens predominam até o final do dia a temperatura varia entre 23 e 33 graus na cidade de Curuçá também no nordeste paraense a meteorologia prevê sol entre nuvens durante toda a quarta-feira a temperatura varia entre 25 e 32 graus em Juína no Mato Grosso a quarta-feira será de céu com muitas nuvens durante o dia a temperatura varia entre 24 e 31 graus em Lábria no estado do Amazonas pela manhã o céu fica encoberto mas ao decorrer da tarde o sol deve aparecer ainda que entre nuvens a temperatura varia entre 26 e 35 graus em Carutapera no Maranhão a previsão também é de sol entre nuvens durante todo o dia a temperatura varia entre 26 e 32 graus E agora nós vamos falar de saúde e vacinação as unidades de saúde de todo o país oferecem a vacina contra o HPV ao longo de todo o ano mesmo assim a quantidade de pessoas imunizadas ainda é baixa o que preocupa o Ministério da Saúde A meta do Ministério da Saúde esse ano era vacinar cerca de 90% das meninas entre 9 e 11 anos e de meninos entre 11 e 14 anos aqui no estado do Pará mas o levantamento mostra que apenas 8% do público feminino infantil e 6% dos meninos foram prevenidos contra o HPV ainda que a vacina fique disponível o ano inteiro nos postos de saúde Diante desses números o Ministério da Saúde convoca todos os adolescentes do país para se vacinarem contra o HPV e evitarem futuras doenças O vírus do HPV é o principal responsável pelo câncer de colo de útero o terceiro que mais mata no Brasil e é um dos poucos que podem ser prevenidos com vacina No país são estimados mais de 16 mil novos casos de câncer por ano e por volta de 5 mil mortes entre mulheres devido a doença A música está presente em vários momentos de nossas vidas Normalmente está associada ao lazer mas também pode ser instrumento para estimular o conhecimento além de falar sobre problemas sociais Pensando nisso a Universidade Federal do Pará e a Escola de Aplicação da Universidade estão promovendo a semana de extensão Quinto Elemento que utiliza o rap como ferramenta de educação e a música como instrumento de transformação social A rua me criou meu pensamento é ligeiro e essa música é um alô para todos que são verdadeiros pois ser duas vezes melhor não cansei dessa parada eu cansei de ser o preto no estilo homem na estrada de ver a tia atravessar a rua apavorada ou de provar que o celular é meu para não levar porrada Essa foi a forma que o rapper Pelé do Manifesto encontrou para falar sobre a sua realidade através do ritmo e poesia também conhecido como rap O rap ele é uma forma de protesto de quem vem da periferia ele é a forma de ser visto de se expressar de botar nas linhas tudo aquilo que a gente sofre preconceito racial preconceito social desigualdade botar um pouco da nossa vivência dentro das letras ele é muito mais do que um estilo musical propriamente dito ele é uma forma da gente ser visto da gente compartilhar vivências com as outras pessoas e as pessoas entenderem qual é o universo da periferia Um estilo musical que veio de longe para dar voz a ele O rap é um estilo musical que quer dizer ritmo e poesia ritmo e poetry em inglês e surgiu nos guetos norte-americanos no Bronx especialmente no Harley como forma de lazer e contestação daquelas populações negras e latinas que ali viviam e que não tinham acesso a espaços culturais enfim e a espaços de decisões na cidade Levando em consideração as características desse ritmo a UFPA e a escola de aplicação da universidade estão promovendo a semana de extensão quinto elemento Um evento que através de oficinas apresentações culturais e mesas de debate pretende aliar rap e educação O objetivo dessa semana é utilizar ou buscar o potencial do hip hop sobretudo da música rap como recurso como um instrumento pedagógico didático de sensibilização dos alunos em relação à realidade sobretudo da realidade imediata a eles de forma reflexiva e crítica que sobretudo está na base dos princípios do próprio hip hop e da música rap que é justamente esse debate essa discussão e essa tomada de reflexão em torno da realidade social das desigualdades das contradições então o objetivo é justamente fazer essa ponte entre o rap e a educação e as possibilidades educacionais didáticas pedagógicas da música rap do rap Uma programação que envolve dois momentos o primeiro com oficinas exclusivas para os estudantes da escola de aplicação da universidade e o segundo com mesas de debate aberta ao público uma oportunidade de ampliar os conhecimentos sobre algo que já faz parte da vida de cada um deles Desde muito nova eu comecei a me interessar pelo rap comecei a escutar muito rap nomes como Carol Conká Nossil Xomón Racionais MCs e me identifiquei muito por ser uma forma de protesto preta por ser uma forma de manifestação e que me faz entender mais sobre minhas transcrições e foi muito proveitoso a participação que eu tive hoje nessa oficina aprendi muitas coisas que infelizmente a escola não ensina e que tudo que a gente aprende é fora da escola e foi muito bom poder estar dentro da escola dentro da instituição aprendendo coisas que a rua que encena Eu conheci o rap desde cedo porque desde cedo minha família sempre teve muita ligação com o rap então eu aprendi muito cedo sobre o rap comecei escutando Sabotage RZO está sendo muito bom porque realmente eu já assisti alguns documentários e séries sobre o hip hop mas é a primeira vez que eu tenho contato de verdade para aprender mais sobre a cultura hip hop de forma mais ampla e mais aberta é o primeiro contato de verdade que eu tenho Por isso não foi difícil levar esse ritmo para a sala de aula aliando música e conhecimento Na verdade essa oficina que eu estou ministrando é um desdobramento de uma oficina que eu já trabalhava com meus alunos do Instituto Federal do Pará na qual eu sou professor que a gente trabalhava a relação do conceito de movimentos sociais com o rap Como as questões do Enem elas vêm difusas em outras áreas que não só nas humanas como linguagens códigos e tecnologias então eu preferi abrir porque mesmo tendo o conhecimento da sociologia eles seriam capazes de também compreender as questões de outras áreas a partir da compreensão do hip hop de forma geral O movimento hip hop eu costumo dizer que ele é um professor ele foi meu professor ele mudou minha visão de mundo ele traz referências ele traz pensadores escritores pretos coisas que as escolas elas acabam não trazendo esse ano ele ainda é eurocêntrico então a gente acaba não aprendendo algumas coisas quem foi Nelson Mandela quem foi Malcolm X o rap acabou aguçando aguçando o menino Pelé para buscar pesquisar outras coisas não só pensadores pretos eu sou neguinho sim então vê se tu apara e chega de falar que o meu lugar nasce em sala de cara se liga agora no que o preto fala já que o cheiro da revolta aqui no bolo aqui é sala eu sei que você odeia o estilo do gueto além das oficinas mostradas na reportagem a semana de extensão quinto elemento promoverá nos dias 24 e 25 de outubro mesas de debate aberta ao público na quarta-feira o tema abordado será juventude e cultura urbana e na quinta protagonismo juvenil e movimentos sociais as mesas ocorrem no auditório do núcleo de altos estudos amazônicos na UFA das duas da tarde até as 18 horas e ainda falando na Universidade Federal do Pará que realiza na próxima quinta-feira o colóquio a pós-verdade é verdadeira ou falsa tudo o que você precisa saber sobre bolhas fake news e pós-verdade o evento conta com a participação da professora doutora Lúcia Santaella referência na América Latina na área da cybercultura e dos comentaristas professores Afonso Beideiros e Calinca Cruz da Universidade Federal do Pará a programação busca discutir a proliferação de notícias falsas e propor métodos para combatê-las as inscrições são gratuitas e já estão abertas com vagas limitadas para a palestra dos minicursos e as oficinas em razão da grande procura a inscrição para a palestra deve ser feita no site www.simpla.com.br inscrições no local serão aceitas porém as vagas não serão garantidas no dia que os devotos mirins homenagearam Nossa Senhora de Nazaré aqui em Belém católicos de Castanhal foram às ruas no Nordeste paraense para render homenagens a Nossa Senhora de Nazaré padroeira do município a procissão percorreu oito quilômetros reunindo milhares de pessoas acompanhe na reportagem da TV Mãe de Deus filiada a Rede Nazaré de Televisão em Castanhal Neste domingo aconteceu a Romaria de Castanhal reunindo milhares de pessoas cedo chegou a Berlinda na Catedral vinda da Matriz de São José para a Missa saudada pelo povo e pela banda 28 de janeiro presidida por Dom Carlos a Missa na frente da Catedral Santa Maria Mãe de Deus iniciou cedo sete da manhã o Bispo da Diocese de Castanhal falou na homenia da unidade sinal dos cristãos batizados a liturgia incluiu também momentos de memória da Diocese como as cartas pastorais a Romaria que para alguns é dia de devoção para muitos também é dia de trabalho e as famílias se reúnem e renovam a fé de geração em geração marcada pela presença de crianças pela avenida Barão do Rio Branco a procissão seguiu com muitas homenagens orações e louvor após sete quilômetros o povo chegou até ao santuário de Nossa Senhora de Nazaré no distrito de Apeu para a bênção final momento de forte emoção Pedro Coelho prefeito de Castanhal e também devoto falou de mais uma Romaria eu acompanhei todas as 20 Romarias desde o começo e a gente vê que cada vez mais aumenta a fé das pessoas aumenta a quantidade de pessoas tem a devoção de Maria Mãe de Deus Dom Carlos Veselete falou sobre esta vigésima Romaria que teve como tema Senhora de Nazaré ajude-nos a viver nosso batismo Nós estamos com o coração cheio de alegria vibrando ao ver que também o rosto destes irmãos e irmãs está feliz Maria consegue confraternizar todos durante o ano andamos bastante fragilizados cada um por si mas o dia da Romaria é o dia em que acontece este momento de comunhão forte e isso é muito bonito eu tenho certeza que o povo volta para casa com ânimo com vontade de continuar a lutar a viver a vida não é fácil e se não tivéssemos fé a vida seria mais difícil e nós temos alegria de fazer com que o povo possa chegar em casa como nós sempre falamos Romaria não é só a caminhada mas é o encontro fraterno com as famílias com os amigos com os familiares quero aqui agradecer todos os meios de comunicação pelo serviço importante que vocês prestaram agradecer de coração e pedir que Nossa Senhora abençoe o vosso trabalho Viva Nossa Senhora de Nazaré Viva Mãe de Deus de Nossa Viva Viva Padroeira de Nossa Miocese Viva Palmas Bem Bonitas E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens envie para o nosso whatsapp pelo número 988023444 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém Seja mais um e faça parte da Família Nazaré Ligue 4006-9211 E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui A gente se encontra amanhã na próxima edição Até lá Até lá